Depois da folga de uma semana, os jogadores do NBPG foram para a quadra do Ginásio Borel, a casa do basquete Ponta Grossens, que no último dia 8 foi palco da conquista do título de campeão brasileiro, após vitória por 109 a 99 em cima de Cravinhos. Agora, os desafios da equipe passam a ser outros para o segundo semestre. Isso engrandece mais o nosso trabalho, a responsabilidade aumenta naturalmente dentro dos campeonatos dentro do estado, só que a gente tem também equipes muito fortes que disputaram Liga Ouro, como Londrina, Pato Branco, Campo Mourão, e essas equipes para o paranaense, elas vêm muito forte, então, por um lado, foi muito bom porque cresceu muito o nível técnico do basquete aqui no Paraná, e a gente está muito feliz, claro, com o campeonato, com o título, a gente nunca tinha visto o Borel tão lotado de chegar a ponto de fechar o portão, a polícia teve que fechar o portão, então, isso é uma surpresa muito boa para nós, para o basquete, para a cidade, muito bom. Entre os atletas que retornaram aos trabalhos, está o pivô Nilson, líder de rebotes no campeonato nacional. Felizmente, eu pude ajudar o meu time nos rebotes ofensivos e defensivos, e, consequentemente, ajudando as vitórias e sendo campeão desse campeonato. O retorno dos lobos às quadras ainda não está definido. Agora, a equipe se prepara para o campeonato paranaense, sul brasileiro, Copa CCR e jogos abertos do Paraná. Agora está programado para a gente começar a discutir datas do estadual. Ontem foi feito o sorteio dos confrontos, agora a gente vai entrar em contato com as equipes para combinar a data de jogos. Temos também o sul brasileiro, que é em setembro, tem jogos abertos, tem Copa CCR, que, pelo fato do campeonato brasileiro ter sido no primeiro semestre, a Copa CCR era uma competição que sempre abria o nosso calendário e ela foi mudada para o segundo semestre. Então, a gente está bem carregado de competição no segundo semestre, vai ter bastante jogos, então a gente está preparando o físico dos meninos para poder aguentar esse segundo semestre. Com o calendário repleto no segundo semestre, com a conquista recente do campeonato brasileiro, o MPG pode estar em quadra como um dos favoritos a conquistar os títulos. Mas o técnico Milos Alexander prefere deixar o favoritismo de lado. A gente tem que jogar bola, jogar dentro de quadra, a gente já escutou bastante isso e a gente quebrou alguns tabus aí em cima de algumas equipes que tinham como favoritas dentro do campeonato brasileiro. Acho que o favoritismo eles têm que mostrar dentro de quadra e eu acho que tem grandes equipes, eu vejo um campeonato bem equilibrado esses campeonatos estaduais sendo.